O Brasil está entre os cinco maiores exportadores de alimentos do mundo, mas temos muito espaço ainda para crescer no comércio internacional. Por isso, a CNA lançou o projeto Agro BR, um conjunto de iniciativas para levar os nossos produtos para mais países. No Paraná, fomos conhecer uma pecuarista que faz parte da missão brasileira, que está no Oriente Médio. A criação de ovelhas e carneiros no Brasil segue todos os cuidados de atenção à saúde e bem-estar dos animais, como em qualquer atividade agropecuária no país. Uma das técnicas aplicadas é verificar a ocorrência de verminoses no sistema digestivo. Pelo método FAMASHA, o próprio produtor pode ver a coloração da mucosa do olho do animal. A cor mais ou menos avermelhada pode indicar anemia causada por parasitas. Quanto mais vermelho estiver, indica não ter anemia. E quanto mais claro, aí sim, o indicador que o animal pode estar ou menos ou mais anêmico. E anemia é provocada justamente pela grande incidência dos vermes, que ao sugar o sangue, acaba diminuindo então muito a questão de glóbulos vermelhos na corrente sanguínea, mostrando anemia. Aquele animal ali estava saudável? Esse animal está saudável. Não há necessidade de fazer aplicação de medicamento agora, nesse momento. As ovelhas estão na propriedade da geisa, que só atingiu a excelência na produção depois de participar dos cursos do SENAR e seguir as orientações do instrutor. Com a verificação de verminoses a cada 15 dias, ela economizou com a aplicação de remédios que antes era feita sem necessidade. E mais do que isso, diminuiu a mortalidade dos animais por causa de doenças. Todos os ensinamentos que o Clodoaldo passou para a gente, era manejo reprodutivo, manejo sanitário, manejo alimentar, são todas práticas que a gente faz aqui para a gente ter animais saudáveis. E a gente sabe que animais saudáveis são animais produtivos, e o rebanho produtivo é o que todo produtor espera. Com o rebanho saudável e consolidado, o próximo passo da produtora agora é conquistar novos mercados consumidores. É por isso que ela vai participar da missão ao Oriente Médio. Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita serão os países visitados. No primeiro destino, será feita uma visita técnica à feira Goal Food, uma das maiores feiras de alimento do mundo. Os produtores ainda vão visitar operadores logísticos, uma fazenda e hipermercados. Já na Arábia Saudita, a partir do dia 18 de fevereiro, a comitiva vai participar do seminário Talk & Taste Brasil, com empresários e autoridades sauditas. Também haverá um encontro com o embaixador do Brasil em Riad, além de novas visitas a feiras e supermercados locais. A missão ao Oriente Médio é uma iniciativa da CNA, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil. Vamos com uma delegação de aproximadamente 10 produtores, com bastante interesse no mercado do Oriente Médio. Vai ser a primeira missão dentro do escopo do projeto Agro BR, que é o projeto da CNA de inserção de médios e pequenos produtores na agenda do comércio internacional. Vai ser uma agenda de conhecimento, basicamente, de a gente levar esses produtores para se capacitar mesmo no comércio internacional. Entre as cadeias produtivas consideradas prioritárias para a abertura de mercado estão aquicultura, mel, lácteos, café, frutas, flores e hortaliças. Outras duas missões prospectivas estão previstas para 2020, uma na Turquia e outra na Holanda. A produtora rural que vai para a primeira missão no Oriente Médio espera dar início à temporada de novos negócios. A gente vai ver os hábitos da população do Oriente Médio lá, como que são os produtos, como que são as embalagens, como que é o tipo de comercialização. Então a gente vai vivenciar isso lá durante uma semana e depois trazer essa experiência para o Brasil. A cobertura completa da missão do projeto Agro BR no Oriente Médio você acompanha aqui na próxima semana.